Olá a todos, meu nome é Luiz Fernando Segalin de Andrade, sou professor do Departamento Acadêmico de Metal Mecânica do IFSC Campus Florianópolis. Estou aqui para apresentar o trabalho chamado Pesquisa de Materiais e Processos para Substituição de Engrenagens de Leitos do Hospital Universitário da UFSC. Esse trabalho se baseou num problema que o hospital vinha tendo com uma peça que é utilizada numa coluna de elevação de leitos automatizados. Essa peça é uma engrenagem chamada coroa que trabalha em conjunto com um parafuso sem fim. Bem, o problema que o hospital vinha tendo era um problema de falha precoce dessas engrenagens por mau uso do equipamento. Essa falha ocorria principalmente por conta dos usuários do leito sentarem junto com o paciente na cama e acabar acionando o mecanismo. Como as engrenagens são de plástico, essas engrenagens originais da máquina são de plástico, polímero, ele acaba falhando por conta dessa sobrecarga. Quando não ocorre esse tipo de falha, a vida útil do dispositivo verificada ao longo do tempo é de até dois anos de durabilidade, ou seja, uma vida útil relativamente curta para um leito hospitalar. Além disso, foi constatado que o fornecedor vende apenas a coluna completa, coluna de elevação completa. Ele não troca apenas a engrenagem. Isso tem um custo elevado. Em 2019, foi estimado que o custo da coluna completa era de R$3.500,00 aproximadamente. Cada cama possui três, pelo menos três dessas colunas. E com uma apenas estragada, o leito fica desativado, ou seja, não tem condições de uso. Então foram verificadas algumas alternativas de substituição desse material, do equipamento, que poderia ser substituído por outros polímeros, como PLA, BS, o Tritã-HT, o FRP, que são polímeros de engenharia, ou por metais, peças metálicas. Trocar a engrenagem de polímero por uma de metal, como aço, ferro fundido e bronze, e que são materiais muito utilizados para a fabricação de engrenagens. O aço e o ferro fundido foram descartados em função de necessidade de lubrificação para o seu trabalho ou de possibilidade de contaminação no ambiente hospitalar. Então o único material metálico considerado nesse momento foi a utilização do bronze. Então a partir dessa definição foram feitos estudos sobre materiais e processos de fabricação possíveis de serem utilizados. Foi considerada a possibilidade de injeção de polímeros, mas foi descartada em função do alto custo da injeção para pouca produção de peças. A fabricação de molde e de injeção de polímeros é muito alto, o valor de produção, para uma produção pequena, considerando 20, 30 peças, para a fabricação é pouca, para a fabricação de molde, de injeção. Também foi considerada a possibilidade de usinagem. Essa a gente considerou viável apenas para a produção da peça metálica, de bronze, e para a fabricação das outras peças de polímero, poliméricas, a gente poderia utilizar a manufatura aditiva, ou impressão 3D. Para isso a gente também levantou dados de resistência dos diversos materiais. Foi verificado, foi constatado a partir de estudos que, por exemplo, o bronze já tem na literatura e os materiais poliméricos, já há estudos que mostram que, por exemplo, o PL e o ABS possuem no máximo 86% da resistência à peça impressa, ou uma manufatura aditiva, no máximo 86% da resistência de peças injetadas, devido às características do processo de fabricação não garantirem uma uniformidade desse material. Muito bem, feito isso, nós fabricamos as engrenagens e depois nós fizemos testes com essas engrenagens fabricadas. As engrenagens de bronze foram montadas no equipamento e já foram testadas no próprio hospital, em função até da sua característica de resistência ser muito mais alta do que os polímeros. E, a partir disso, nós estamos monitorando, nós temos feito monitoramento em contato com a equipe do HU, certo? Para verificar o funcionamento e durabilidade dessas engrenagens. Por enquanto, todas as que foram instaladas estão em funcionamento normalmente. Já o PLA e o ABS foram feitos testes com pesos, foram colocados pesos sobre as colunas, na qual elas foram instaladas, primeiramente de 5 kgf, segundo de 1 kgf e, por fim, de 0,5 kgf. O que nós obtivemos foi que o PLA e o ABS não funcionaram, não resistiram à colocação nem da carga de 0,5 kgf, mas funcionaram sem a carga extra. Então, eles foram descartados a partir desses testes. O bronze, como eu falei, ele já está funcionando, algumas peças já estão há mais de um ano funcionando no HU. Obtivemos 20 a 30 leitos reativados no seu uso, que foram fundamentais, inclusive, durante o auge da pandemia. E agora, em fevereiro, março do presente ano, de 2021. E, com isso, obteve-se, calculando 20 a 30 camas com um custo de 3.500 reais, obteve-se uma economia para o hospital. Estima-se que essa economia gire em torno de 150 mil reais para a recolocação das camas em utilização, reativação das camas. E, além disso, de tudo, obtivemos ainda outro ganho, que daí é para os alunos do curso técnico de mecânica, e nós temos um problema prático para o ensino de usinagem. Então, a gente está utilizando o problema para aplicação na disciplina de fabricação mecânica de usinagem, no qual eles desenvolvem os equipamentos. Então, seria isso. Muito obrigado pela atenção.